O ministro Jorge Mussi, aqui do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido do ex-governador Eduardo Azeredo para impedir prisão determinada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais após julgamento dos embargos de declaração, no caso conhecido como Mensalão Tucano. Ao indeferir a liminar em habeas corpus, o relator afirmou que não há ilegalidade na determinação da prisão. O ministro destacou ainda que a execução provisória da pena não precisa aguardar a publicação do acordo dos embargos de declaração e o despacho acerca da admissibilidade dos recursos dirigidos a tribunais superiores. As questões centrais do habeas corpus ainda vão ser analisadas pela quinta turma. Essa não foi a primeira vez que a defesa do ex-governador recorreu ao STJ. Em abril, o ministro Jorge Mussi também negou uma liminar para suspender os efeitos da condenação de 20 anos e um mês imposta ao ex-governador pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro no esquema do Mensalão Tucano. Azeredo é considerado um dos principais beneficiados no esquema de Caixa 2 montado na campanha de reeleição ao governo de Minas Gerais de 1998.